E aí, galerinha, beleza? E aí, galera, tudo bem? É, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as propriedades. Exatamente, agora mais especificamente. Hum, sentiu a indireta? Então vem vinheta. Galera, as propriedades específicas da matéria são aquelas que a gente utiliza para diferenciar um material do outro, porque ele tem características específicas desse material, certo? Elas podem ser diferenciadas em físicas, químicas ou organolépticas. Primeiro, as propriedades físicas são aquelas propriedades que são medidas sem alterar a composição do material. Por exemplo, a gente pode falar de ponto de fusão, que é a temperatura onde ele passa do estado sólido para o estado líquido. Isso é uma propriedade física, porque quando você muda o estado físico da matéria, você não mudou a sua composição. Então, você mede isso sem mudar a composição, você está tendo ali uma característica física da matéria. A dureza, a dureza, quando você, por exemplo, pega um giz e passa no quadro, quem se desgasta é o giz. O giz significa que o quadro é mais duro do que o giz, porque ele provocou o desgaste do giz quando você passou um no outro. Quando você pega um carco de vidro e passa no quadro, o carco de vidro continua intacto e o quadro se risca. Então, quer dizer que o vidro é mais duro do que o quadro. Então, essa dureza é uma propriedade que você mediu sem alterar a composição do material. É uma propriedade física. A gente tem várias propriedades físicas que podem ser descritas aí da matéria. Densidade, que é medida apenas pela massa e pelo volume do material. A gente vai falar mais pra frente, ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, solubilidade, ductibilidade. Todas essas propriedades, elas são propriedades físicas da matéria, medidas sem mudar a sua composição. Já as propriedades químicas, elas mostram como um material se converte, se comporta na reação com o outro material. Então, você tem que mudar a composição pra medir propriedade química. Por exemplo, se você pega uma barra de ferro e deixa em contato com o oxigênio do ar ao tempo, essa barra de ferro, com o passar do tempo, ela vai virar ferrugem. Se você pega etanol e deixa em presença com o oxigênio, com o passar do tempo, ele vira ácido etanóico. O etanol do vinho vira vinagre. Se você for pensar, o ferro, ao reagir com o oxigênio, ele vira ferrugem. O etanol, o vinho, ao reagir com o oxigênio, ele vira vinagre. Isso é uma propriedade química. O vinho não vai virar ferrugem e o ferro não vai virar vinagre, porque é uma característica da matéria em se converter em tal material. O ferro enferruja, vira ferrugem e não vira vinagre. É característica química dele. É como ele se converte em outros materiais. Deu pra entender? Então, propriedades químicas é como acontece a conversão dos nossos materiais em outros materiais. Então, galerinha, pra concluir, então, essas propriedades específicas da matéria, nós temos uma que ela é fundamental e que você que tá aí nos assistindo, você pode estar usando uma dessas propriedades agora, pelo menos. Nós temos aqui as propriedades organolépticas, que estão relacionadas aos nossos sentidos. Nosso sentido visão, audição, tato, paladar e olfato. Você que está nos assistindo, você tá usando a sua visão. E você está nos ouvindo, então você tá usando a sua audição, justamente pra poder estudar nesse exato momento. Quando você vai lá num restaurante e saboreia um prato delicioso, você tá usando o paladar, você tá usando o gosto das coisas. Quando você sente o cheiro da sua mãe fritando bife lá na frigideira, um bife acebolado, você tá usando o olfato. E quando você pega nas coisas, você tá usando o tato. Então você pode usar esses sentidos. Todas as matérias têm todos relacionados a todos os sentidos? Nem todas, né? Por exemplo, o ar, você não consegue ver o ar. Você consegue sentir. Então você não usa a propriedade de visão, por exemplo, no ar. Então tem algumas coisas que você não vai usar todas as propriedades juntas. Mas algumas sim. E algumas você usa duas, três, quatro. E às vezes até as cinco propriedades organolépticas, que é uma propriedade específica da matéria. Ok, galerinha? Então isso junta tudo. Propriedades gerais que a gente viu na última aula. Então são todas aquelas propriedades, mais algumas específicas e mais as organolépticas também. Então você tem que entender quais são todas as propriedades de cada matéria em si. Então, galera, você entendeu aí as propriedades organolépticas, né? Sim. Por exemplo, a cor dessa camisa. A textura dela. Isso mesmo. O cheiro dela. Hummm. O gosto. O gosto. Melhor não. Né? Aqui não. Aqui não. Queridinha. Então, galera, essas são as propriedades da matéria que a gente utiliza justamente para conseguir utilizar o material da melhor forma possível, para diferenciar também os materiais que nós temos no dia a dia. Beleza, galera? Vamos dar um espacinho para o print? Vamos sim. Eu vou ali usar a minha propriedade organoléptica de paladar. Vou ali comer um negocinho. Vamos lá. Vamos lá.